A Câmara Municipal recebeu no dia 12 de março o deputado federal Rubens Ottoni, que falou para os vereadores sobre emendas de sua autoria que destinam recursos financeiros para Anápolis. Iniciando um novo ano de trabalho, eu sempre me esforço de poder estar na Câmara para colocar o nosso trabalho também, nosso trabalho na Câmara dos Deputados em Brasília à disposição dos nossos vereadores. Então hoje eu venho aqui para reafirmar esse nosso compromisso de fazer um trabalho em sintonia, independente de partido político, nós podemos trabalhar em sintonia para que aquilo que possamos em Brasília fazer em benefício do trabalho, de reforço do trabalho dos vereadores aqui em Anápolis, possamos fazê-lo, como eu disse, independente de partido político. Venho também já trazer algumas respostas, respostas de demandas colocadas pelos nossos vereadores, alguns deles que tiveram a oportunidade, inclusive, de estar em Brasília, reivindicando benefícios, reivindicando obras para o nosso município. E eu sempre me coloquei à disposição para tentar ajudar. E estou feliz com o resultado desse trabalho, este ano, mais uma vez, nós conseguimos trazer um volume considerável de recursos para a nossa cidade, conseguimos aprovar e agora já liberado mais de 3 milhões de reais de emendas para a nossa cidade, emendas em diversas áreas, na área da infraestrutura, 1 milhão de reais em 4 emendas de 250 mil, que poderão, permitirão aí 4 obras de 250 mil na área de infraestrutura nos bairros da nossa cidade, além da área da saúde, que é uma área que a gente sabe que a demanda é muito grande e que a Prefeitura necessita desse recurso. E nós estamos aí disponibilizando 1 milhão de reais para a área da saúde e este ano estamos inovando também, arrumando mais 1 milhão de reais para serem distribuídos para as nossas entidades assistenciais, entidades que fazem trabalho filantrópico na cidade, que prestam serviço importantíssimo, inclusive, em convênio com a própria Prefeitura, que receberão esse benefício. Líder do PT na Câmara, a vereadora professora Geli destacou recursos do deputado para a área de assistência social. É sim, ele vai trazer aí 1 milhão de emendas para a saúde, vai trazer também 1 milhão para a infraestrutura e nós já conseguimos, o ano passado, uma emenda dele também, que ele encaminhou também 1 milhão para a infraestrutura, dividida entre os vereadores e uma dessas emendas que ele conseguiu, e eu vou falar da que ele conseguiu, que eu solicitei a ele, 250 mil reais para a construção de uma praça. Ali no bairro de Luz, é aquele espaço ali da Praça do Feirão que eles falam, 250 mil e agora nós pedimos novamente mais 250 mil para ser aplicado em alguma unidade escolar para cobertura de quadras ou mesmo para complementação da praça no bairro de Luz. Mas nós queremos que seja feita as duas ações com essa verba que ele está destinando para nós.